Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área para mais um review. Dessa vez mais um clássico da Bosch que é meio obscuro, meio... não digo subestimado, mas um pedal que não deu muito certo na verdade. Ele foi fabricado somente de abril de 93 até dezembro de 98. Em 99 ele foi descontinuado. Por que isso? Porque ele veio para, entre aspas, substituir o HM2, o Heavy Metal, mas ele havia sido precedido por um outro zumbidor, o Metalzone. Eu estou falando do Hyper Metal, o HM3. É, ao contrário do que se pensa, ele não veio após... diretamente após o HM2. Após o HM2 veio o Metalzone, depois do Metalzone veio esse. A intenção é que esse aqui substituísse o Heavy Metal. Não deu certo. O Metalzone ali, ele tinha mais, digamos, versatilidade? Dá para usar essa palavra com o Metalzone? Bem, o Metalzone conseguiu fazer mais sucesso do que ele. Então ele ficou meio esquecido, foi pouco vendido, poucas unidades, não fez tanto sucesso. A voz desse continuou. Mas ainda assim, para high gain, para tocar sons pesados, é um pedal bem interessante. Um problema que eu percebi nele é o controle de grave. Ele tem ali uma puxada para os graves muito difícil de ser controlada, muito difícil de ser domada, de ser domesticada. Com o overdrive empurrando, trazendo uns médios ali, ele dá uma acordada melhorada. Aí você vai ver nos testes aí. Então é isso aí, vamos ver que som que esse bichinho faz. Bom, então vamos começar com o som limpo da guitarra. Começar com o drive zerado, volume ali maior, já quase no máximo, com o agudo e o grave ali em 50%. E aí eu vou alternando os, vou alternar aqui os controles e a gente vai vendo como é que vai ficar o som. Ganho zerado, ele já vem em drive pra caramba. É isso aí, vamos lá. Vamos ver como é que ele soa empurrado pelo overdrive. E aí Vamos ver como é que ele soa empurrada. 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 Bom, é isso aí, galera. Para mim ele soa empurrada. Vamos ver como é que ele soa empurrada.